Olá, seja muito bem-vindo Ainda mais um Infomani na Bolsa O seu giro diário de notícias Com tudo o que você precisa saber Para operar no mercado Hoje, sexta-feira, dia 4 de março de 2016 Uma sexta-feira épica no mercado As bolsas já sobem muito forte Já estavam subindo ao longo da semana Por conta de todas as novidades No campo político, a delação do Delcídio Tudo o que estava repercutindo E agora o mercado começa a subir ainda mais forte Com a operação da Polícia Federal Na casa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva O futuro do Ibovespa Marcava alta de 4% Em Nova Iorque, os ADRs da Petrobras Já subiam 11% E hoje a gente deve ver mais um dia de forte alta Lembrando que ontem A gente teve a maior alta da década do Ibovespa Foi uma alta de mais de 5% O Ibovespa já subiu mais de 25% Nos últimos 30 dias É isso, gente A gente já alertava que O risco político estava afetando mais Que o aspecto econômico no mercado brasileiro Isso desde 2014 Quando a gente viu nas eleições Isso veio perdendo força Mas agora veio à tona Nas últimas semanas O mercado realmente Está comprando cada vez mais Uma mudança de governo E isso inclusive Se refletiu nas nossas recomendações Aqui da carteira Infomani Por isso que Eu vou aproveitar o que eu informo ali na Bolsa Para anunciar Uma atualização extraordinária Na carteira recomendada Quem já baixou A carteira recomendada Desde o começo do ano Já recebeu no e-mail A nova recomendação Mas para quem não baixou A gente já vai anunciar aqui também Vai deixar o link No chat para vocês Para baixar A planilha Com as novas recomendações Basicamente A gente tirou O viés de alta do dólar E alta da Seric A gente com isso Acabou tirando empresas Com exposição A exportação E colocou empresas Com perfil mais endividado E com beta maior Então as mudanças Basicamente foram As saídas de Hyadrogazil Hipermarcas Embraer Hyadrogazil principalmente Pela forte alta Que acumulou ao longo do ano Embraer tinha acabado de entrar E já saiu O resultado foi ruim E também Agora a tendência É o dólar ir cada vez mais para baixo Hipermarcas Que também já tinha performado Muito bem Essas três saíram Reduzimos também A participação em ultrapar E também tiramos as cotas Do fundo caminhão Votorantim Colocamos Banco do Brasil Que na nossa opinião É do setor financeiro Que mais tinha que ganhar Com uma mudança de governo Semig Uma empresa que Pelo perfil endividado Ganhou muito Nos últimos dias E deve continuar subindo Ainda mais Cirela Também é uma empresa Com beta elevado E embora a gente não seja Fã do setor imobiliário Ela é uma empresa que Já vem apresentando Resultados satisfatórios E tende a ganhar bastante Com esse cenário Pão de açúcar Uma empresa que acabou Substituindo hipermarcas No setor de consumo E para finalizar Gerdau Colocou uma pequena participação Em Gerdau Que também é uma empresa Que se o cenário macro Melhorar Ela tem uma relação Risco-retorno Extremamente atrativa Bom Esses são os calls Da carteira infomânia A carteira agora Ficou com um perfil Bem mais arrojado Mas é porque o cenário Nos pede isso Até o dia de ontem Mostrou bem Como a nossa carteira Estava bem defensiva Ontem foi um dia De forte alta E algumas ações Subiram bem menos Que o Ibovespa Outras até caíram Porque elas performaram Muito bem Ao longo do primeiro bimestre E agora com essa mudança De perfil do mercado Elas tendem a ter uma performance Um pouco atrás Do Ibovespa Bom Essas são as atualizações A gente já mandou O link para vocês Aí no chat É só baixar a carteira Que vocês já podem acompanhar Na planilha A nova carteira Quem já estiver seguindo A carteira do InfoMoney É só já atualizar A carteira Com essas novas ações Um detalhe importante Na planilha A gente atualizou Apenas a carteira Com perfil Acima de 200 mil Para as outras carteiras A gente não fez a atualização Mas as recomendações São as mesmas E para quem já está No e-mail Do Guia Onde Investir 2016 Já recebeu tudo isso No e-mail Hoje Antes da abertura Do pregão Bom Sem mais Vamos nessa Que o mercado Já começa A iniciar Algumas ações Nem todos os papéis Abriram Vamos dar uma olhada Agora 10 horas E 14 minutos Muita ação ainda fechada Bolsa não Esse leilão Deve demorar bastante Aqui Estou vendo Até o momento Pouco mais Um terço Do Ibovespa Ainda não abriu Entre elas Petrobras Vale Banco do Brasil Muitos papéis Importantes Então Por isso que o Ibovespa Sobe até Apenas 2,8% Enquanto Lá fora Os ADRs Já sobem Mais de 4% Assim como o Ibovespa Futuro O dólar futuro Por sua vez Cai mais de 2.000% Lá fora As bolsas Operam com leve alta O petróleo Também tem uma leve alta E Ou seja O mercado brasileiro Se descolando Bastante Do mercado internacional A notícia do dia Um dia após O vazamento De uma suposta Delação Feita pelo senador Delcídio Amaral A Polícia Federal Deflagrou A 24ª fase Da Operação Lava Jato No prédio Do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva E de seu filho Fábio Luiz Lula da Silva A operação Foi batizada De Aleteia Que em grego Significa A busca da verdade Lula foi alvo De mandado De busca e apreensão E de condução Coercitiva Quando o investigado É levado Para depor Os advogados Do Lula Haviam entrado Com habeas corpus Para evitar A medida De condução Coercitiva Mas ele Só valia Para São Paulo E não para Curitiba Onde De onde foi Despachado A ordem Do juiz Sérgio Moro Além de Lula Mandado De condução Coercitiva Contra o presidente Do Instituto Lula Paulo Okamoto Às 8h41 Ele foi levado Para depor A Polícia Federal Em um carro Descaracterizado E foi levado Até o aeroporto De Congonhas Às 8h51 Ele prestava depoimento Dentro do aeroporto Há também Agentes da PF No Instituto Lula No bairro de Piranga E na Odebrecht Na Marginal Pinheiros Há mandatos Para Atibai E Guarujá Onde estão O sítio e Triplex Respectivamente Do suposto Sítio e Triplex Do ex-presidente Além de Santo André E Manduri Ainda sobre política Segundo informações Da coluna Radar Online Da revista Veja O relator Do Lava Jato No STF O ministro Teori Zavascki Homologará Nos próximos dias A delação De Delcídio No Amaral Segundo a colunista Vera Magalhães O vazamento Da delação Deixou o ministro Extremamente contrariado Mas não impedirá A validação Dos depoimentos O ministro O ministro Teria conversado Com a procuradoria Geral da República Rodrigo Janot Sobre o vazamento Antes da sessão Que tornou o réu O presidente da Câmara Eduardo Cunha A delação De Delcídio Anima defensores Do impeachment No congresso Agora falando Sobre mercado internacional Hoje A gente não pode Negligenciar Que a gente vai ter O relatório de emprego Que vai ser divulgado Agora Às Dez e meia da manhã Espera-se a criação De 190 mil vagas Em fevereiro Contra 151 mil Em janeiro A taxa de desemprego Deve se manter Em 4,9% Para Jason Vieira O economista Que a gente conversou Da Infint Asset Os últimos indicadores Dos Estados Unidos Estão em uma linha positiva Como é o caso Do ADP Que foi divulgado Nesta semana Que mostrou Um avanço De 214 mil vagas No setor privado Ante 190 mil esperadas Isso deve afetar O famoso No Farm Payroll Que se estabeleceram Como o indicador Mais relevante Para determinar Os próximos passos Da política monetária Dos Estados Unidos Bom, agora Vamos dar uma olhada Na bolsa Vamos ver se os papéis Já abriram Agora 10 horas e 17 minutos Praticamente todas As ações abriram Exceção de Crótons E Minas Banco do Brasil E Itaúsa Vamos dar uma olhada Como é que estão É Hoje o pregão É bem uma continuidade De ontem, né As ações exportadoras A Suzano Fibra Embraer Caindo mais de 8% Klabin Também cai 7% E JBS 3.7 As empresas Com maior exposição Ao dólar No lado de cima Do Ibovespa A Usi Minas Ainda não abriu Mas a Petrobras Sobe 18% Ontem O Fernando Góes Fechou o call dele Com as opções Da Petrobras Porque bateu no alvo Em 6 reais E o papel agora Já chegou a 7,90 No pregão de hoje Quem diria Que a semana A Bolsa A Bolsa Tem uma semana Tão positiva E o Ibovespa Caminhando para fechar A semana Com alta De 19% Um movimento Impressionante No começo da semana A gente estava em queda No ano E agora no ano A gente já está Com alta De 14% Aparecem também Com alta De mais de 10% Cirela Subindo 16% Banco do Brasil Subindo 12% Bradespar 11% Oi também 11% Semig Vale Metalúrgica Gerdau Vale 5% Gerdau Subindo 9% Enfim Pelo menos Na carteira do Infomani Está fazendo um racional positivo No dia de hoje A gente incluiu A Gerdau O Banco do Brasil A Semig A Cirela Que estão entre as maiores altas O Pão de Açúcar Não está entre as maiores altas Mas está subindo 8% Também Um papel que foi Bastante penalizado Ao longo do ano Ainda dentro Da nossa carteira Tem as ações da Klabin Estão sofrendo bastante Embora a Klabin Tenha uma exposição Ao mercado interno Ela acaba sofrendo Junto com o mercado de celulose Não só por causa Do mercado de celulose Mas porque ela subiu muito Em 2015 A gente ainda preferiu Deixar Klabin Porque ela Deixar o portfólio Mais diversificado Já que esse cenário Ainda não é conclusivo Não é Fato consumado De que a gente vai ter Uma mudança no governo Mas O que a gente está vendo Que o mercado está cada vez mais Precificando essa alternância De poder Bom, falar do radar InfoMoney Ainda sobre Petrobras Além da forte alta Podemos falar das ações Trabalhistas contra Petrobras Que podem somar 30 bilhões de reais Segundo informações da Folha Em meio à maior crise financeira De sua história Petrobras tenta se livrar De um esqueleto Que pode chegar a 30 bilhões Em ações trabalhistas Patrocinadas por sindicatos Dos petroleiros Petrobras Só para falar Nessa semana Já sobe 59% O papel Teve uma forte alta Agora falar de Cetip As maiores receitas Com unidade de títulos E um rígido Controle de despesas Fizeram a Cetip Ter um lucro maior No quarto trimestre de 2015 Compensando o fraco desempenho No segmento de financiamento Dado a crise Do setor automobilístico Com isso O lucro líquido dela Somou 128 milhões de reais Alta de 8,9% Em relação ao quarto trimestre De 2014 O EBITDA Por sua vez Subiu 10% Para 199 milhões E meio de reais Lembrando que a Cetip Rejeitou A oferta de fusão Da BMF Bovespa Que foi ofertado 41 reais por ação Pagamento que ia ser Uma parte em dinheiro Outra parte em ações Da BMF Bovespa Foi rejeitada a nova oferta A Bovespa estuda Se vai fazer Uma nova oferta ou não Sobre recomendações O JP Morgan Rebaixou de overweight Para neutra A recomendação da CESP E a Embraer Após o péssimo resultado Foi rebaixada de compra Para manutenção Pelo Santander Ontem já havia sido Rebaixada pelo Itaú BBA Falar agora de Gafisa Gafisa teve um lucro líquido De 827 mil reais No quarto trimestre Uma queda de 90% Sobre os mesmos Três meses de 2014 Afetado pelo resultado Negativo do segmento De imóveis econômicos Tenda O segmento Gafisa Teve um lucro líquido De 13,8 milhões de reais Enquanto a tenda Teve um prejuízo líquido De 13 milhões de reais No mesmo período Falar agora Outras recomendações Aqui o Pão de Açúcar Teve a recomendação Cortada para a Market Perform pelo Itaú BBA Enquanto a Taesa Foi elevada de underweight Para neutra Pelo JP Morgan Falar de Vale Também o Ministério Público Federal informou Nessa quinta-feira Que vai se posicionar Contra a homologação Do acordo Entre a mineradora Samarco O governo federal E os governos De Minas Gerais E Espírito Santo Firmado ontem O acordo prevê Que a mineradora Arque com valor De 4,4 bilhões de reais Pelos próximos três anos Para atenuar As consequências Do rompemílio Da barragem De Samarco Em Mariana Bom Dos destaques corporativos São esses Para quem está chegando agora Estou vendo que o chat Aumentou muito A participação do pessoal Então Para quem não pegou No começo do programa A gente atualizou A carteira recomendada Em Fomani Para 2016 A gente vai mandar De novo o link Da planilha Para quem quiser baixar Para quem está Na base de e-mails Já recebeu isso No e-mail Antes da abertura Do pregão Basicamente A gente trocou As ações Tiramos as ações Com perfil mais defensivo Que subiram muito Nesse ano E também aquelas ações Com exposição em dólar E colocamos no lugar Empresas com beta elevado Pois essas tendem A se beneficiar Desse cenário Já que A curva de juros Deve mostrar Uma suavização Ainda maior Nas próximas semanas Isso vai refletir Nas empresas Mais endividadas E empresas Com beta mais elevado Então as mudanças Foram Saída de Hydrogasil Hipermarcas Embraer E fundo cambial Do Votorantim E 40% Das ações Outrapar E as entradas Foram Gerdau Banco do Brasil Semig Cirela E pão de açúcar Essas foram As 5 novidades Da carteira InfoMoney E as Também as 4 ações Que saíram As 3 ações Que saíram Uma que saiu Uma parte E também as cotas Do fundo cambial Tá aí a planilha Para vocês Essas foram As mudanças A gente Se preparou No começo do ano Para um ano Bem negativo Mas deixando Bem claro Que qualquer Sinalização De mudança De governo Poderia mudar Completamente A história Do jogo E isso a gente Tá vendo Cada vez mais Nessa semana E se reflete No preço dos ativos De renda variável E Bovespa Subindo 19% Nesse momento É uma alta Impressionante Só na semana 20% agora De alta Na semana A semana Vai fechar Com Usimina Subindo 75% Petrobras 59% Vale 57% Em uma semana Vale Petrobras Subindo mais de 50% É um resultado Impressionante Quem pegou Uma relação Risco-retorno Atrativo Nessa semana Realmente Vai lembrar Dessa semana Para sempre No mercado Uma semana De muitos ganhos Para muitos papéis E até Para quem operou Vendido papéis Com exposição em dólar A gente tá vendo Apenas 4 ações Caírem na semana Mas a menor queda É 10% Da Klabin Aí vem 18% Suzano 22% Embraer E 23% De fibra Ou seja Uma mudança Clara De direção No mercado Quem tinha exposição Em dólar Tá abandonando E tá indo Para ações De alto risco Ações com beta Mais elevado É a tese De que o mercado Não gosta Entre aspas Do PT Mas na verdade Não é nem o PT Ou PSDB Ou PMDB Enfim O governo atual Do jeito que estava Não ia conseguir Aprovar as medidas Necessárias Para reformar A política fiscal Brasileira Que é o que a gente Precisa Nesse momento Apesar de todo Esse avanço Para um possível Impeachment A economia A economia A economia Estão Isso tudo Que vem provocando Toda essa derrocada No mercado Toda essa derrocada No mercado De ações E qualquer sinalização De que isso vai melhorar De que isso vai mudar Acaba trazendo Esse excesso De otimismo Vamos ver Até onde que ele vai Até onde que ele se mantém A gente já atualizou a nossa carteira se posicionando para esse novo cenário. Bom, me despeço aqui, tenham todos um bom pregão. Hoje, 6 horas da tarde, ao vivo, o Visão Técnica vai trazer uma bela análise, né? Hoje não tem como não ser especial esse Visão Técnica, depois da melhor semana, eu não lembro de ver uma semana com alta de 20% na Bolsa nesses 7 anos que eu tenho de mercado. É realmente uma semana impressionante para o mercado, então hoje 6 horas o Visão Técnica está imperdível, agora, 10h30, vai começar o programa do Eduardo Matsura aqui na InfoMoney TV, da Equipe Trader, vai falar das nuvens de Timoco, vale a pena acompanhar ele quando vem no Visão Técnica, deu uma bela aula das nuvens de Timoco, então, todo mundo ligado agora no Matsura dando essa aula e 6 horas eu quero ver todo mundo lá no Visão Técnica, acompanhando a análise para a semana que vem. Tenham todos um bom pregão, eu me despeço aqui e até mais tarde, para quem não vê, bom fim de semana e até semana que vem com mais um InfoMoney na Bolsa. Até lá! InfoMoney na Bolsa Inscreva-se Inscreva-se Inscreva-se